Esse vídeo é um oferecimento Galápagos Jogos E aí rapaziada que assistiu o Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes vamos trocar ideia rápida aqui Ainda não rolou o sorteio da promoção de final de ano do Aftermath Fica calmo, segue o Aftermath no Instagram Procura lá por Aftermathbg Que eu estou informando por lá quando vai acontecer Então rapaziada, vamos devagar Não adianta ficar mandando mensagem no Instagram Me perguntando quando vai ser o sorteio Se já aconteceu o sorteio É só seguir a gente lá que eu vou informar nos stories Bem, chega de papo e vamos pro jogo de hoje Não sei como eu demorei tanto tempo pra poder falar dele Seven Wonders Do grande designer Antoniet Balsam Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos É um jogo que vai de 2 a 7 jogadores E cada partida vai levar entre 30 e 45 minutos E as mecânicas são Ação simultânea Colecionar componentes Jogadores com diferentes habilidades Seleção de cartas E gestão de mão Qual é a pegada do Seven Wonders? Cada jogador recebe um tabuleiro que diz qual é a sua civilização Então você precisa durante 3 eras Montar a sua civilização Fazer vários combinhos de carta Pra que você consiga pontuar o máximo possível no final E obviamente construir as maravilhas da sua civilização Vamos pro bloco 2 Onde eu explico as regras e mostro os componentes E depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador vai receber um tabuleiro de maravilha Esses tabuleiros tem dois lados O lado B E o lado A Eu recomendo que você jogue algumas partidas no lado A Que é mais simples Jogando com o tabuleiro o jogador também recebe 3 de dinheiro Depois você vai pegar o baralho de cada era E verificar aqui embaixo se a carta pertence à quantidade de jogadores que vão disputar a partida Essa carta aqui só fica no baralho se for com 4 ou mais jogadores Porque dependendo do número de jogadores o deck de cada era vai ter um tamanho diferente Dentre elas você vai escolher uma pra ficar com você Então por exemplo eu vou pegar essa aqui e vou deixar separado E as outras 6 eu vou passar pro jogador à minha esquerda Na parte de trás do deck de cada era diz pra qual sentido as cartas vão girar A primeira e terceira era vai girar pra esquerda E a segunda era vai girar pra direita Depois que todos os jogadores selecionarem uma carta Todos vão revelar e executar suas ações Quais são as ações que você pode fazer? Você pode construir essa estrutura O custo da estrutura vai estar sempre aqui em cima Então eu preciso pagar 1 de dinheiro pra construir essa estrutura Eu pego 1 de dinheiro e boto no banco Eu pego essa estrutura e coloco aqui embaixo A partir de agora eu produzo pedra e madeira Além do vidro que eu já crio normalmente A outra opção além de construir é deixá-la virada e colocar ela aqui embaixo do meu tabuleiro Mas lembre-se, você precisa ter os recursos aqui do lado Nesse caso a minha maravilha ela pede 2 pedras E me dá 3 pontos de vitória no final O segundo estágio dela me pede 2 de metal E me dá um recurso qualquer durante a fase de construção A última etapa pede 2 vidros e me dá 7 pontos de vitória no final A terceira ação que você pode fazer é pegar essa carta e descartar E pegar 3 moedas pra você Existem estruturas que não tem custo nenhum pra você construir Então basta você escolher essa carta e na hora que ela for revelada você coloca ela aqui do lado Agora aqui a gente tem um problema Eu quero construir uma torre de vigia Mas eu não tenho tijolo Eu só produzo pedra, madeira e vidro Nesse momento eu posso pegar 2 de dinheiro meu e fazer comércio com quem está sentado A minha direita ou a minha esquerda Mas isso só pode ser feito se um dos jogadores tiver tijolo Eu pego o dinheiro, dou pra esse jogador e uso o tijolo dele Lembrando que você não anula o tijolo do outro jogador O outro jogador se tiver uma carta de tijolo pode usar também sem problema Existem cartas que facilitam o comércio Essa aqui eu posso pagar 1 de dinheiro pra negociar qualquer uma dessas mercadorias Com o jogador que tiver a minha esquerda E aqui embaixo tem umas informações importantes que ele diz o que você vai conseguir construir de graça na próxima era Quando você receber duas cartas significa que a era está acabando Você vai pegar uma dessas cartas pra ficar pra você E a outra carta você vai descartar Quando uma era termina é feito o combate entre as civilizações E ele sempre acontece com o jogador que está à sua esquerda e à sua direita Você compara o seu valor de ataque com eles E pra cada um deles que você vencer Na primeira era você ganha 1 ponto de vitória E se você perder você recebe o marcador de menos 1 ponto de vitória Nas eras 2 e 3 cada vitória vai dar 2 pontos de vitória ou 3 pontos de vitória Mas as derrotas sempre é 1 ponto de vitória Na segunda era você vai sacar mais 7 cartas E o processo se repete virando pra direita Até sobrar 2 cartas Uma você vai descartar e a outra você não vai usar No final da terceira era conta-se os pontos de vitória E vence quem tiver mais Qual é a minha dica pra quem vai jogar se você vê um ônibus pela primeira vez? Joga do lado A O jogo pede pra você sortear Mas esse lado é mais simples e mais fácil de entender pra quem tá começando a jogar E outra coisa Não sai que nem um desesperado passando a carta não Escolhe sua carta Deixa lá a riada Bota o bolinho de lado E espera todo mundo selecionar sua carta pra rodar as cartas Senão fica uma correria, um enrolo do cacete E todo mundo se complica E a dica estratégica é a seguinte Na primeira era é onde você vai ter que focar na produção das coisas Que são as cartas marrons e as cartas cinzas que vão te dar recursos E também tem as cartas amarelas de comércio que te permite negociar mais barato com outros jogadores Se você deixar pra segunda era pra pegar esses recursos você pode quebrar a cara Porque são menos cartas e elas vão custar mais caro Então na primeira era você foca nos recursos Na segunda você vai focar naquilo que você mais pegou na primeira era Ou cartas de combate ou cartas de infraestrutura urbana Que são as cartas azuis E já começar a pensar nas cartas verdes A terceira era é pra fechar o pacote E não esquece de separar uma carta de cada era pra você poder construir a sua maravilha E o que eu achei do jogo? Pra começar minha nota é 8,5 E eu venho aqui pedir desculpa pra vocês Por ter levado quase 3 anos do canal Pra poder fazer um review dele Ele é um jogo lançado em 2010 Que ganhou vários prêmios Se você for na página do Seven Wonders No Board Game Geek A parte de premiação dele é absurda Você tem que ficar rolando o mouse várias vezes pra poder ver tudo E entre todos esses prêmios ele ganhou o Spill Dejar de 2011 Ou seja, é um jogão de um designer super respeitado Pra mim ele é obrigação na coleção de todo jogador de tabuleiro E sem contar que as duas expansões já lançadas no Brasil Que é a Líderes e a Cidades Deixam o jogo mais maneiro ainda Lá fora acabou de sair a expansão Armada Que também é sensacional Vamos torcer pra Galápagos trazê-la logo pra cá Mas a expansão Babel, cara, é sofrível Eu joguei ela com uma galera das antigas Que já joga Seven Wonders há mó tempão E todo mundo odiou Então se você quiser pegar as expansões Já foca na Cities e na Líderes Que tem várias lojas pelo Brasil E enche o saco da Galápagos pra trazer a Armada Porque ela é sensacional também Então galera, a gente vai ficando por aqui Se prepara que em breve eu vou anunciar uma nova promoção aqui no canal Pra quem já acompanha a gente há muito tempo Sabe que teve a promoção Top Editoras E ficou faltando uma editora Então vai rolar a ação dela no próximo mês de fevereiro É jogo nacional bacanudo pra você ter na sua coleção Então fica ligado Inscreva-se no canal Curte e compartilha pra ajudar na divulgação Valeu Galápagos por ter mandado Seven Wonders pra gente fazer review Assista esses dois vídeos aqui do lado Beijo, forte abraço e até mais Tchau 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 Tchau